Paz, 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 Paz... KaF na voz... DJ T.H. de Rondônia É outra parada, entendeu?! A DJ Zéquie Oliveira, dança mais uma pra elas くmúsica Porribuipu! Porribuipu! O Didi do baile tá tocando, é dele que as piranha gostam O Didi que tá tocando, é dele que as piranha gostam Vai de quatro rebolando, joga bunda na pera Vai de quatro rebolando O Didi do baile tá tocando, é dele que as piranha gostam É da SFB que a mascot É da SFB que a 지cava Tchau! Tchau! Tchau!